Durante dois anos e meio, a Adriana se dedicou a construir a casa que sonhou. Foi feita com material reciclado, reutilizado e vindo de demolições. Recolhi garrafas durante muito tempo, recolhi, lavei, cortei. Muitas eu não consegui aproveitar para fazer essa casa. Muitos materiais eram de lojas de demolição. Então, aquela coisa, a casa foi muito do que eu encontrei. A preocupação da Adriana com o meio ambiente é a mesma que move diariamente a Dinorá. Há mais de 10 anos, ela trabalha separando materiais para reciclagem. É limpando a cidade, porque se torna sujeira no meio da rua, mas vai o pessoal fazer a coleta, traga para nós, as meninas fazem a separação e eu faço a triagem aqui. Então, é muito importante, porque é desses materiais que está vindo aqui para essa empresa que a gente tira o nosso sustento. Em casa, na rua ou no trabalho. A preocupação com o destino dos resíduos que produzimos deve ser uma constante na vida do cidadão. Para reforçar esta ideia, o governo federal lançou a segunda etapa do programa Crie Este Hábito, agora voltada para o descarte consciente das embalagens que consumimos quando não estamos em casa. Após o consumo de alimentos e bebidas, não jogue em locais inadequados, como vias, canteiros, calçadas, ruas, mares ou rios. Procure a lixeira mais próxima ou guarde para que possa fazer o descarte correto. O objetivo da nova fase da campanha Crie Este Hábito, do Ministério do Meio Ambiente, em parceria com a BIR e a ANCAT, é trazer cada vez mais o descarte consciente das embalagens consumidas fora de casa. A primeira parte da campanha foi focada muito na residência das pessoas, na separação para a coleta seletiva. E essa segunda fase também é quando o cidadão está na rua, em outros ambientes, faça esse descarte. A campanha também quer reforçar o papel do catador de materiais recicláveis, não só como alguém que faz a coleta seletiva, mas como um educador ambiental. 90% dos materiais recicláveis que passam pela cadeia da reciclagem, comprovadamente, ele é alimentado por nós, catadores e catadores de material reciclável. Então nós somos os grandes agentes ambientais, os grandes alimentadores da cadeia da reciclagem, os grandes resgatadores dos materiais recicláveis aí nos centros urbanos e muitas vezes, infelizmente, também dentro dos lixões, que é um item, um tema que a gente trabalha muito para que nós não tenhamos mais catadores dentro dos lixões. E bem antes da campanha do governo começar, a dona de Norá já orientava as pessoas em como fazer o descarte consciente. A comida, as fraldas das crianças, modos que a gente usa, colocar separado para descartar separado. Porque aí, no caso, não viria aqui para a gente. Um consumidor consciente sabe descartar as embalagens e cada vez mais isso mostra para a sociedade a importância da inclusão socioprodutiva das catadoras e catadores de material reciclado, que são o elo mais importante no processo da reciclagem.